Vamos aqui falar de política. Ô Daniel, agora há pouco a gente tratava do rompimento da barragem lá da cidade de Pocinhos, né? Foram seis residências, ontem a notícia que era quatro, cinco, foram seis residências, quatro pessoas feridas, tá? A gente pode começar a falar de política sobre esse assunto também, né? Pois é, não pode ficar por isso mesmo, né? Boa tarde pra você que tá acompanhando aqui o Povo na TV, o rompimento desse reservatório em Pocinhos. É investigado agora pelo Ministério Público. O Ministério Público do Estado vai investigar as causas do rompimento do reservatório de água da cidade de Pocinhos, que fica no Agreste Paraibano. Como a Merli falou, foram seis casas afetadas, pelo menos quatro pessoas feridas. Eu entrei em contato com o Ministério Público da Paraíba, que informou que o promotor de justiça, o Leão Matheus, pediu que a gestão municipal, a prefeitura, informe no período de 48 horas no máximo, quais são as providências que foram e estão sendo tomadas para averiguar o motivo desse acidente. O Ministério Público também pede à Prefeitura de Pocinhos explicações sobre a possível existência de lixo no local, além de questionar as diligências adotadas para salvaguardar os desabrigados e também evitar novos episódios de rompimento. A Prefeitura Municipal de Pocinhos informou que está acompanhando a situação das famílias do bairro de Cajueiro, que tiveram as casas destruídas. A prefeita Eliane Galdino disse que as casas serão reconstruídas e as famílias terão assistência municipal. Agora, reconstruir ali a casa próxima à barreira é uma situação bem complicada, né? Tem que colocar no local seguro, porque essas famílias estavam num lugar tão próximo à barreira, a gente sabe, do perigo. Ou tirar o reservatório de lá, já que vai construir o reservatório, faz em outro canto, até mesmo vai seguro, né? Vamos acompanhar. Vamos continuar acompanhando. Vamos falar de eleição? Eleição. Começou a eleição. Começou a eleição. Construídos, né? O PSDB aqui na Paraíba ainda não se posicionou sobre a disputa à presidência. Mas nem Lula, nem Bolsonaro. A deputada do PSDB, Camila Toscano, está apostando na terceira via. Eu conversei com ela ontem e ela falou sobre esse posicionamento, já que há uma expectativa de que Pedro foi a Bolsonaro na Paraíba. Ela não acredita nisso não. Vamos ver o que ela disse. Eu acredito que o PSDB está e vai se unir com outros partidos para que a gente tente viabilizar a terceira via no país. É esse o pensamento que eu acredito para o nosso PSDB com a saída do ex-governador Dória, que foi colocado ali na disputa de forma legítima pelos próprios filiados do PSDB. Enfim, mas acredito eu que agora segue a terceira via. Acho que o PSDB da Paraíba espera aqui vendo esses desfechos nacionais para tomar um posicionamento e acredito eu que será esse da terceira via. Simone Tebet é um bom nome? Sem dúvida nenhuma. E, sobretudo, vou falar, para mim seria uma bandeira que eu defendo, que é a mulher na política, mais participação da mulher na política. Mas acho que ainda é cedo para eu falar, tendo em vista que eu respeito muito o partido que eu estou, acredito muito no partido que eu estou e seria muito precipitado, na minha parte, estar falando aqui de pré-candidaturas antes de um posicionamento oficial do PSDB. Agora, Erli, imagina o constrangimento. Se o PSDB aqui da Paraíba anuncia apoio a Simone Tebet do MDB e veneziano Vital do Rego, que é pré-candidato ao governo pelo MDB, continua apoiando o ex-presidente Lula. Ele, que é do próprio MDB, não apoia a pré-candidata a presidente da República do partido dele, Simone Tebet. Essa situação que a gente está vendo aqui na Paraíba é uma das situações que a gente fica se perguntando, né? Como é que acontece o posicionamento político aqui no Estado nesse período de eleição. Agora, aquela pauta polêmica, você está interessado nesse assunto, né? Redução da gasolina ou do preço do combustível. Tem muito imposto e aí, como eu venho falando aqui, o projeto de redução do ICMS foi votado finalmente pela Câmara dos Deputados. Vai limitar em até 17% a incidência do ICMS. O ICMS foi aprovado. Entre os paraibanos, apenas um deputado federal votou contra esse projeto. A informação é destaque lá no portal t5.com.br. O nome do deputado está lá? É o Frei Anastácio do PT. Lá a gente colocou, inclusive, a ausência do deputado Rui Carneiro. Os demais votaram favorável à redução do imposto. Chama a atenção essa votação expressiva ali. Obviamente que a população gosta dessa matéria de redução de impostos. É gasolina, gás e energia. Também, tudo isso está contemplado lá. A gente vai sentir um impacto aí, caso seja aprovado no Senado e também sancionado pelo presidente da República, que tem interesse nessa matéria. O negócio agora é passar pelo Senado Federal. A gente vai seguir acompanhando. Mas chamou a atenção esse posicionamento da bancada federal paraibana, porque até quem é da base do governador João Azevedo acabou votando favorável à redução do imposto. A gente colocou ele aqui criticando essa medida. Ano de eleição, nenhum vai contra o povo, não. Pois é. Ano de eleição. Ano de eleição. Pelo menos no ano de eleição, né? Ano de eleição. Por que não votaram antes? Neve checar. Vou para o intervalo com você. Checar aqui. Vamos lá. Vou para o intervalo juntamente com você. Tem que pentear seu cabelo de novo, viu? Meu cabelo assanhou, rapaz. Vai falar. Vou levar para o camarim. A culpa foi de Santa Rita. Vou colocar a lata na cabeça. Ô Santa Rita, reza a barra goia, caramba! Tchau, tchau, tchau.